A cidade de Nápoles, na Itália, abriu esta tarde a 30ª edição da Universiade de Verão, a segunda maior competição poliesportiva do mundo. O torneio reunirá quase 6 mil atletas e grande parte deles ficarão hospedados em navios de cruzeiro ancorados no porto da cidade italiana. A solenidade de abertura terminou agora há pouco no estádio São Paolo, casa do time do Nápoles. As competições da Universiade vão terminar somente no dia 14 de julho. Faltando menos de um mês para os Jogos Pan-Americanos de Lima, os judocas da Sojipa vão participar do Grand Prix de Montreal. Seis atletas irão lutar a partir desta quinta-feira em tatames canadenses, com o objetivo de somar pontos no ranking mundial. O Grand Prix de Montreal será o primeiro evento do Tour Mundial da Federação Internacional de Judô a acontecer em solo canadense. A disputa para a representação da vela laser brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 terá início esta noite. Herda a vaga quem se classificar melhor no campeonato mundial da classe laser. A primeira regata larga às 11 da manhã desta quinta-feira em Sakai Minato, também no Japão, 11 da noite de hoje no Brasil. Entre os quatro brasileiros mais bem colocados na competição, o bicampeão olímpico e detentor de seis medalhas, Robert Scheid, tem chance de se classificar para a sua sétima Olimpíada. Disputam com ele Bruno Fontes, João Pedro Souto de Oliveira e Philippe Grochman. O Mundial de Laser reunirá 160 velejadores de 58 países. Começa amanhã no Campo Olímpico do Rio de Janeiro o Campeonato Amador de Golfe. A edição 89 do torneio contará com 90 participantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O golfe brasileiro será representado por Nina Risse, recém-convocada ao Pan-Americano de Lima, no Peru, Lauren Greenberg, Andrei Borges Xavier e Fred Biondi. Uma novidade é a disputa por duplas femininas da primeira taça Elizabeth Nickhorn. Duplas masculinas disputarão a 12ª edição da taça Mário Gonzalez. Aplausos 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 Obrigado.